Eu quero muito saber, no episódio a gente terminou de uma forma triste Nosso, é, nosso Supervivência muito bonita Eu tô chorando de verdade, mentira, óbvio que eu tô chorando de verdade, eu não sou retardada da cabeça Pessoal, tudo bem, vamos pro vídeo Vamos lá Tá noite Voltamos ao spawn Meu spawn, né Vamos lá Não, 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 não confio de nada Vamos lá Por que tá lento? Tá lento pra caramba, ó Tô vendo que a vaquinha tá lenta? Quer dizer que tá demorando Vai logo, carrega Galera, esse episódio Eu vou fazer outra coisa aqui na farm De carne Olha a minha farm aqui, minha fazenda Tá, o que eu queria fazer? Eu mostrei fazendo porque eu não tinha mostrado, tá? Eu tinha feito no Twitch Mas tá, o que eu queria fazer hoje? Uma farm de galinha também, ó Não, mentira, não é isso não Ó, galera, tem bolo Ah, estragou a surpresa Falando sério, estragou a surpresa Ia pegar um cavalo hoje Ah, mas estragou a surpresa Parecia um cavalo, não Ah, na verdade estragou não Eu que sou burro e revelei Não tem o celular Ué, mas consegui agora, há pouco Não consegui ver ela agora Olha o que temos aqui Era uma vez Um coala Eles tinham uma namorada Chamada Flor E ela era Ah tá, e é Nossa E ela era uma flor Nossa Um belo dia ele Acordou e viu a flor Eu tô demorando pra ler Porque eu tô lendo De lado, né Porque eu tô falando com vocês no microfone Belo dia ele Acordou e viu a flor Dormindo e ele estava Com muita fome Então ele Então ele Engoliu a pobre Coitada Sem do Sem do Nem Sem do Sem do Nem piedade Tá escrito errado E ficou satisfeito E ele dormiu E quando Acordou Ele falou Flor Flor Ele lembrou Que tinha Engolido ela E ficou Triste Moral da história Não engula Seu melhor amigo Boa Não engula Seus amiguinhos Boa Sim Boa Não, mano Que moral de história, hein Ah, minha cachorra latiu Ganhei retornado Tô ficando Ficando Desgraçado Com uma coisa dessa Hoje eu vou fazer Várias coisas aleatórias Como você já percebeu, né Tô fazendo várias coisas aleatórias Aqui no bebê Porque Porque assim Não tem porquê Tchau, Jeb Tchau, Jeb Amor, legal essa boca Que raiva Ficou Desgraçado com uma coisa dessa Cachorro retardado Mas eu queria Minha cela Voar na minha barraca, né Voar na minha barraca Pra ver onde tá o negócio Não tá aqui Droga Cadê minha cela Ah, nem precisa mais Meu cavalo já sumiu, né Que bosta É isso Vou fazer várias coisas aleatórias Aqui no bebê pato E acabou o vídeo Vamos lá A única coisa aleatória Que eu não posso fazer É construir Ah, não Vou dar spoiler Vou dar spoiler Eu ia dar spoiler Pro próximo episódio, né Quase que eu dei spoiler Não podia dar spoiler Acho que eu sei onde tá Olha como o cara é sniper Olha como os caras é sniper Boa, bis Você acabou toda a sua flecha Boa Você é um gênio Cara, você é um gênio Tá, vamos embora Preciso de infinito Esse narco, né Perdi a flecha Ah, mano Tá acabando Bater Nossa Perdi a flecha Sou muito burro Quando achar eu volto Galera, tava aqui, ó Tava aqui Tinha uma armadura de ferro Diamante também De cavalo Burrice Sabe que tem Fale Não, nem tem Fale Eu achei um pack De algum baú Desse aí Que eu achei Porque tem muito baú Eu achei um pack De De Carne, mano Eu acredito É uma farm Não precisa Brincadeira Precisa Ó, tem um cavalo aqui Mas foi sorte Não, isso aí Foi sorte Desculpa, cavalinho Desculpa Ele não começou nada Ah, minha mãe Gritando aqui Olha, minha mãe Gritando Olha isso, mano Que chique Não tem armadura de cavalo De netherite, mano Podia ter Armadura de cavalo Não, tô dando uma boa ideia Pra Mojang Armadura de cavalo De netherite, mano Olha isso Que ideia ótima A mamãe A mamãe Ele já adora Dois cavalo Nossa, eu tô procurando Nem sei o que tô procurando Bolsa Um gênio Um gênio Dei journey Quer judgement Dei select Também Dei Por Eu nove Dei Dei São Dei Dei Sep Dei businesses